Música Arondo, como que vocês da Gopa tem visto essa edição do Congresso Brasileiro do Algodão? O que ele traz de resultado para a cotonicultura brasileira e goiana? O Congresso Brasileiro hoje é o maior evento do setor no Brasil e tem crescido a cada edição e é um momento onde se discutem as principais questões que afetam o algodão tanto no sentido de oportunidades que o algodão tem para se desenvolver mais como também os problemas que estão afetando e como contornar esses problemas e aí a gente fala de questões técnicas, fala de questões econômicas, de gestão e tudo então é um momento muito bom para isso, mas mais importante do que isso ou tão importante quanto isso, é o networking que é feito aqui o setor literalmente todo se move para cá, desde produtores, as empresas de insumos, bancos, prestadores de serviço então são oportunidades que às vezes em momentos de um cafezinho você discute e traz alguma informação útil para o seu negócio então realmente é um dos raros momentos que a gente tem de estar com toda a cadeia reunida Arondo, agora falando do produtor do estado de Goiás hoje como que tem sido o desenvolvimento da cotonicultura, como que a associação tem atuado com esse produtor rural Goiás hoje a gente tem uma área relativamente pequena em função do que nós já plantamos no passado em função de oportunidade de outras culturas, de outras atividades nós estamos com 30 mil hectares e Goiás tem um potencial para crescer mais isso daí mas nós temos, como os outros estados também estão vivendo esse ano a questão do custo de produção, controle do bicudo como grandes entraves para a viabilidade do algodão o preço também do algodão não está bom, assim como não está soja e milho o algodão também está abaixo da média ou do que a gente esperava então a grande dificuldade é rentabilizar a cultura e isso a gente vai ter que fazer por meio de aumento de produtividade, redução de custo como que é esse aumento de produtividade, manutenção de margens eu acho que essa é a grande questão que o produtor tem que enfrentar manutenção de margens e conseguir tê-la tem sido trabalhado por esses produtores goianos olha, os produtores estão sempre buscando alternativas e é para isso que a gente tem as instituições de pesquisa também os consultores que estão olhando então a gente tenta utilizar de ferramentas que vão nos assegurar às vezes um custo menor e uma sustentabilidade maior ao longo do tempo buscando a produtividade o algodão hoje já tem uma produtividade muito alta no Brasil a gente tem a maior produtividade de algodão de sequeiro do mundo mas a gente precisa buscar mais só que não adianta a gente buscar uma produtividade maior se o custo subir no mesmo nível a gente tem que ter um custo menor para ir buscar essa produtividade então entram ferramentas como gestão, controle das operações buscar eficiência maior nisso e mais eficiência também nas ferramentas de insumos que a gente utiliza e aí entram os biológicos, as ideias de agricultura regenerativa que a gente tem que começar a buscar para dar a gente não tem resultado exatamente nos primeiros anos mas precisa da persistência para buscar um resultado mais de médio prazo O cliente final, pensando naqueles que importam o algodão do Brasil que compram o algodão do estado de Goiás eles sabem, tem a percepção desse trabalho que é também muito voltado para a sustentabilidade que é realizado para todos os produtores de algodão brasileiros? Tem, isso hoje a gente consegue comunicar bem, o Brasil comunica muito isso como a Agopa está dentro do sistema Abrapa, então a Abrapa tem as missões de compradores os industriais vêm ao Brasil conhecer a realidade das fazendas como o algodão é produzido, os programas de sustentabilidade que são muito fortes no algodão o ABR e o BCI, um programa nacional e um programa internacional então eles conseguem ver não só o profissionalismo, mas todo o cuidado que a produção tem com as questões de sustentabilidade, seja do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ambiental e isso tem que estar ligado à qualidade porque não adianta eu fazer isso se eu não tiver uma qualidade para entregar de acordo com o mercado mais exigente então a gente trabalha todas essas questões e a gente tem conseguido sucesso, tanto que hoje o Brasil é o maior exportador e não tem nenhum estado no Brasil que teria restrição de colocar seu produto lá fora e aí aí e aí e aí e aí